Olá, bem-vindos ao canal Evangelizando com Maria. Se inscreva no nosso canal para receber nossas atualizações e toque no sininho para receber as notificações. Nossa Senhora te abençoe. Meus irmãos, o tema de hoje é um tema polêmico. A verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa igreja católica apostólica romana fundada pelo apóstolo Pedro, primeiro Papa da nossa igreja. Há 12 mil anos de histórias, anos de testemunhos a favor do povo de Deus, de nós católicos, histórias de lutas contra diversas ameaças ao cristianismo, ameaças de reis e exércitos. A nossa igreja teve que combater os turcos que iriam transformar toda a Europa em islamismo contra a própria igreja. E ela ainda subsiste inteiramente, mas ferida pelo mundo, porque está carregando a cruz de seu próprio calvário. O que há de ressuscitar um dia para a glória, a imagem de Jesus Cristo? Centenas de heresias tentaram atacá-la, mas não sobreviveram nenhuma dessas heresias. A quem não é da igreja ainda não chegou a um consenso do porquê. Para que os protestantes entendam, enquanto o mundo se torna anticristão, a igreja católica é cada vez mais perseguida. E isso é fato. Então, meus irmãos, os protestantes, aceitando ou não aceitando, têm que aceitar de qualquer jeito que a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja católica apostólica romana, fundada pelo apóstolo Pedro. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve no mundo ensinando algumas doutrinas aos apóstolos e ao povo de Deus, a questão do próprio Jesus Cristo, chamou Pedro, que era um dos seus discípulos, e lhe disse Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não há de prevalecer contra ela. Pedro ficou sendo, portanto, desde esse primórdio, chefe visível da igreja católica e foi escolhido justamente por Jesus Cristo, nosso Senhor, para governar a nossa igreja. Quando nosso Senhor disse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela, queria dizer que seus filhos soubessem que a igreja seria construída sobre uma rocha. A igreja católica, fundada por nosso Senhor, dirigida pelos papas, seus sucessores diretos de São Pedro, chegará até o fim dos séculos vencendo todos os males e derramando suas luzes e bênçãos sobre todos os seus filhos. A nossa igreja católica, meus irmãos, é a reunião de todos os fiéis que têm a mesma fé, recebem os mesmos sacramentos, obedecem aos seus ilegítimos pastores, principalmente ao Santo Padre e o Papa. O chefe invisível da igreja católica apostólica romana é o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua subida triunfal aos céus no dia de sua ascensão, 40 dias após a Páscoa, o apóstolo Pedro tornou-se o chefe visível da nossa igreja e foi o nosso primeiro Papa, o primeiro representante de nosso Senhor aqui na Terra. Todos os papas, inclusive o soberano pontífice reinante, que era o Pio XII, são os sucessores de São Pedro. Os papas são os chefes visíveis da nossa igreja, são os vigários de nosso Senhor Jesus Cristo e pais espirituais de todos os fiéis. Jesus Cristo disse o seguinte a Pedro, Cuidai das minhas ovelhinhas e dos meus cordeiros. Ou seja, estava entregando a igreja, a um humilde pescador, as chaves do reino dos céus. Nosso Senhor comparava os fiéis e as ovelhas e os cordeiros, que juntos formavam um só rebanho. O pastor é o homem carregado de vigiar este rebanho, por isso os padres e bispos, que são os ministros de Deus, têm o dever de tomar conta das ovelhas e cordeiros, que são chamados pastores de almas. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, encarregados de governar espiritualmente as dioceses e todas as paróquias. Segue a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor disse, Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Formaram uma hierarquia da igreja, que conjuntamente com os padres pregam a doutrina do nosso Senhor. Quase todos os apóstolos foram pescadores. Então, São Pedro estava preparando suas redes para seu trabalho do dia a dia, no lago da Galiléia, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo, dizendo que daí em diante Pedro seria o pescador de homens. Pedro e seus companheiros largaram tudo para seguir o nosso Senhor, o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Depois da ascensão do nosso Senhor, achavam-se ali todos os apóstolos reunidos naquele belíssimo cenáculo, junto com a Mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora, Nossa Mãe. Haviam assistido a gloriosa ascensão do nosso Senhor, a tristeza causada pela morte de Jesus Cristo, naquele calvário, sucedido de alegria da ressurreição e a majestosa ascensão do Senhor Jesus. Esperavam, então, a vinda do Espírito Santo, que conforme Jesus lhe prometeu. Dez dias após a ascensão, quando os discípulos se encontravam rezando naquele belíssimo cenáculo, junto com Nossa Senhora Maria Santíssima, ouviram um grande ruído, como se fosse um vento impetuoso, e o Espírito Santo desceu sobre eles e Nossa Senhora. e todos começaram a falar diversos idiomas em diversas línguas. E o Espírito desceu em formas de língua de fogo, foi conduzindo e transformando todas aquelas pessoas no cenáculo. Os apóstolos eram Pedro, João e Tiago, Maior, André, Irmão de Pedro, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago Menor, Judas Tadeu, Irmão de Tiago Menor, Simão de Canaia e Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, que foi o traidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois da descida do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregar a doutrina de Jesus Cristo. São Pedro fez muitas conversões a partir dali, e teve também o dom de fazer muitos milagres. Um dia um pobre aleijado, na porta do templo, pedia aos apóstolos uma esmola. Não tenho ouro, nem prata, disse um dos apóstolos, que é São Pedro, mas o que eu possuo te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O pobre enfermo que estava pedindo aquela esmola, meus irmãos, levantou-se, curado, entrou no templo, e deu graças a Deus pelo milagre. Os judeus, naquele tempo, não acreditavam em Jesus Cristo. O haviam crucificado, depois de fazê-lo sofrer, muitos suplícios de crueldades. Não queriam saber dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mandaram logo prender São Pedro, prometendo-lhe a liberdade, se deixasse de ensinar todas as doutrinas do Divino Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São Pedro respondeu logo, Deus nos mandou que pregássemos e ensinássemos ao mundo a salvação eterna. Obedeceremos primeiramente a Deus do que aos homens. Foram então presos ali todos os apóstolos e levados perante um tribunal. Um daqueles juízes disse assim, Nada adiantará perseguir e prender estes homens. Se o que eles ensinam vem de Deus, não conseguirão os homens vencê-los, pois Deus sempre vencerá. Se a doutrina for deles, cairá por si mesmo. Chamava-se ali então Gamaliel, era o juiz que estava julgando. E seu argumento foi ouvido e os apóstolos foram postos em liberdade. Imediatamente, meus irmãos, começaram a pregar a doutrina e a fazer milagres. Presos mais uma vez, os apóstolos foram novamente libertados. Desta vez foi um anjo que veio livrá-los daquela prisão. Quando os guardas foram procurar os presos, na cadeia encontravam-se todas as celas vazias. Os apóstolos já se achavam bem longe, alegres por haverem sofrido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ensinando ao povo os mandamentos da lei do nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos de Deus. Os apóstolos, antes de construírem, especialmente São Pedro, antes de construírem as primeiras igrejas, os templos, apóstolos de todos os fiéis que se reuniam nas casas dos cristãos para rezar, comungar e tomar as refeições juntos. Entre os doze apóstolos não eram um número suficiente para ensinar o povo. Então foram escolhendo sete homens chamados diáconos, que foram para ajudar a distribuição das esmolas, também para auxiliar os 72 discípulos, que já designados por nosso Senhor, esses sete diáconos dotados de dons do Espírito Santo, especialmente do dom da sabedoria, foram socorrer os pobres e levar a doutrina da Eucaristia a todos os bairros de Jerusalém. São Estevão, que era o diácono naquela época, foi o primeiro mártir do cristianismo. Sua festa é celebrada todo dia 26 de dezembro, um dia após o Natal. O Santo Estevão, ele morreu apedrejado pelos judeus, porque o odiavam, pois ele pregava a doutrina de Jesus Cristo com ardor e muito entusiasmo, fazendo inúmeras conversões. Levado ao tribunal, meus irmãos, respondendo com grande inteligência as acusações que lhe foram feitas, proclamou abertamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi condenado a ser apedrejado, levaram-lhe para as portas das cidades e lá foi martirizado. Morreu pedindo a conversão dos seus seguidores, dos seus algozes. Sua oração foi ouvida graças a essa primeira vítima. Saulo se converteu e se tornou o grande São Paulo. O martírio de São Estevão foi começar, aliás, se iniciou de uma perseguição geral contra a igreja. Nascentes, diversos fiéis fugiram de Jerusalém naquele tempo e levaram dessa maneira para todos os recantos da Palestina à luz do cristianismo. Os judeus consideravam pagã toda pessoa que não fosse judia. Chamavam os gentios todos estrangeiros. São Paulo foi o primeiro apóstolo dos gentios. Ananias, um dos novos diáconos, estabeleceu na cidade de Damasco, formando assim uma igreja nessa cidade. Os príncipes e os sacerdotes judeus, sabendo desse fato, enviaram para a cidade um homem chamado Saulo, que tinha um grande ódio dos cristãos. Pensando assim em perseguir e matar os discípulos de Cristo, achava-se presente ao martírio de São Estevão. Então, meus irmãos, fica aí esse breve resumo sobre como foi fundada a nossa igreja. Uma pequena história que eu tirei do livro, Pequena História da Igreja Católica de Zara Castanhede. Zara Castanhede é uma autora muito antiga, gente. É um livro antigo que eu tenho aqui. Na verdade, essa edição desse livro é uma edição de ginásio, né? Era um livro de escola onde contava toda a igreja, porque naquele tempo, alguns 50 anos atrás, todas as escolas tinham aulas de religião e todas as escolas eram de maioria católica, né? E ainda hoje é de maioria católica. Mas devido às reformas escolares, né? Algum, se eu não estiver enganado, tiraram o ensino da religião e também, se eu não estiver enganado, também, que eu não sei passar essa informação, tiraram até a Bíblia como livro de leitura das bibliotecas. Então, assim mesmo, a gente sabe que a gente vive o comunismo, né? O comunismo de todas as espécies, porque existe vários tipos de comunismo, né? Principalmente, nós católicos que enfrentamos diariamente o comunismo ateísta, né? Até os protestantes. Mas, enfim, vamos levar isso com muita fé, com muito amor à nossa igreja católica, né? Eu quis fazer esse vídeo para poder vocês saberem um dia, através dessa história, saber se defender, defender a sua igreja, né? A igreja que você frequenta, que você ama, que você gosta, defender a sua paróquia, dos protestantes que falam mal, dizem que a gente adora imagens, né? Que, enfim, toda aquela história, aquela ladainha. Eu me lembro até agora, meus irmãos, que domingo, um domingo desses aqui, vieram bater na minha porta protestantes da testemunha de Jeová. Minha mãe, ela não gosta, de protestante e ela não atende esse pessoal. Aí eu disse, mãe, nós temos que tratá-los como nossos irmãos, porque independente da religião, nós somos irmãos em Cristo, né? Então, não precisa fugir dessas pessoas. Fugir por quê? Por que se esconder dessas pessoas? tratam com educação. Eu simplesmente fui, atendi na porta e disse, meu querido, aqui, todo mundo dessa família, desta casa, são pessoas católicas. Eu agradeço, tenha um bom domingo e bom dia. e entrei para casa. Simplesmente, após ouvir, porque eu falei com um tom um pouco alto, porque a distância era muito grande entre a gente, e eles foram embora. Não precisou agredir, não precisou falar palavras de baixo calão, não precisou fazer nenhum mal, apenas tratar com educação, porque independente da religião, a gente sabe que a religião e a verdadeira religião é a católica. Mas independente de protestante, espírita, sei lá o que, o que existe, que eu nem sei o que é que existe mais, porque uma vez eu fiz uma pesquisa, meus irmãos, tem 60, se eu não estiver enganado, ou é 60 mil, ou é 30 mil seitas do inimigo espalhadas pelo mundo. Então, assim, simplesmente tratei com a educação e até hoje não votaram mais para a minha casa. E creio que não vai votar. Então, irmãos, é fácil é isso. Quando chegar aqueles protestantes na sua porta querendo falar a palavra, vocês dizem, não tenham vergonha, eu sou católico, estou daqui a família católica, a gente ama Nossa Senhora, a gente ama a Mãe de Deus assim como Jesus Cristo ama. Então, bem longe daqui, não precisa tratar mal, não precisa falar com arrogância, né? Trata mal, porque todos nós somos irmãos independente de qualquer coisa. Deus abençoe, meus irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e todos em paz. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe. e se inscrever-se no nosso canal e se inscrever-se no canal